E aí galera, beleza? Eu sou Daniel Chermosti, é o Guitarra Pra Todos, muito obrigado aí pela audiência, né? E se tu é de novo no canal, por favor se inscreve ali, vale a pena, tem muito conteúdo bacana aqui. Bom, como usar bem o Aua? É o seguinte, isso também foi uma dúvida que surgiu em contato com a galera do Guitarra Pra Todos, né? Eu vou mostrar aqui como eu utilizo o Aua e como eu posso, pelo menos, fazer o básico com o Aua, né? Por exemplo, esse som vocês não vão ver, né? Obviamente eu coloquei tudo limpo, sem efeito nenhum. Eu vou tocar aqui um A menor. E simplesmente fiz a aberturinha do Aua assim, né? Então, esse é o som do Aua, tá legal? Agora eu vou mostrar pra vocês no pedal, né? Beleza? Então deixa eu trocar aqui de câmera. Bom, então vamos lá. É o seguinte, aqui eu acionei o Aua, né? Seja um cliquezinho, ó. Tá? Primeiro ponto é esse. Como acionar o Aua, eu tenho que pressionar. Tem uns que são de ótico, né? Então basta eu mexer o pedal que já aciona o Aua. Pois bem, o grande lance aqui é o seguinte. Quando tu fores utilizar o Aua, vou acionar, tu tens que equilibrar bem o som que tu queres ressaltar. Se eu quero o som mais grave, mantenha ele mais pra cá, mais aberto, digamos assim, a abertura do pedal. Vou abrindo. Mas mantenho mais o som mais grave. Né? Agora eu quero o som mais agudo. Aí eu mantenho mais pra frente. Agora eu quero equilibrar bem isso daí. Aí é bacana de pensar assim, ó. Por exemplo, vou tocar um reggae. Né? No caso, na guitarra, quando você tem o Aua. Simplesmente eu faço um abafamento. Agora, quando eu aciono o Aua. Como é que eu ressalto isso daqui? Na hora que eu tô abafando, eu deixo o pedal mais pra trás. Na hora que eu vou ressaltar as notas que eu não vou abafar, aí eu abro o Aua. Então, essa é uma forma muito simples de utilizar o Aua. Outra forma, por exemplo, no funk. O funk eu vou manter o mesmo Lá menor e vou fazer só isso aqui. Eu faço o mesmo esquema, ou seja, eu tenho que fazer a rítmica que eu faço de abafamento aqui com a minha mão esquerda e junto com a direita, obviamente. Eu tenho que repetir também no A. Essa é uma forma de pensar no Aua, né? Agora, por exemplo, no rock, nos solos, né? Eu tenho aqui por aí. Eu faço esse solo bem simples. Na hora que eu aciono o Ava, pra cada nota que eu toco, eu faço uma abertura. Então, aí eu vou. E aqui eu fiz. Então, aqui, ó. Eu ressalto com o A a nota que eu quero destacar, né? A nota que eu quero destacar, né? Bom, vocês perceberam que, assim, não é muito simples de explicar como utilizar o Aua, né? Até porque eu tenho diversos estilos musicais. Aqui eu citei três estilos musicais, né? O reggae, o funk e o rock em termos mais do solo. Mas, pra otimizar bem essa questão da utilização do Aua, é muito importante tu escutares os caras que usam bastante o Aua, né? E procurarem assistir coisas ao vivo dos caras, pra ver como é que o pé do cara funciona, né? Porque aí vocês vão perceber o lance que eu falei de ressaltar a nota que tu queres que seja destacada. Então, como ressaltar a nota que tu queres destacar? Sempre jogando pro agudo, né? Na hora que eu venho pro grave, eu não vou destacar aquilo que eu quero que seja destacado. Aí é um trabalho de formiguinha. Repete o movimento até alcançar o objetivo. Então, por exemplo... Aí eu vou com o A. Eu vou abrindo e fechando, abrindo e fechando. Meio que a minha mão vai junto com o pé, ó. O pé vai pra baixo junto quando a minha mão vai pra baixo. Subiu quando a mão subiu. Sacou? Isso são dicas, assim, que eu utilizo na minha forma de tocar o Aua. Descobre a tua forma, obviamente. Mas pra descobrir a tua forma, escuta bastante sons de o Aua, né? Não só review de pedal. Escuta a música que tem o som do Aua gravado. Escuta a Jimmy Hendrix, por exemplo, né? Um cara que usou bastante o Aua. O Satriani, se eu não me engano, usa também. Enfim, todo mundo usa, né? A Steve Vai, enfim, né? E o pessoal do funk também, do reggae, tá? Dá uma ouvida nessa galera. Porque é mais importante tu entenderes o funcionamento do pedal na prática do que simplesmente ficar vendo review de pedal. Entendeu? É um negócio meio engraçado, né? Eu tenho aqui review que eu fiz de alguns equipamentos e tal, né? Mas isso não é o mais importante. O importante é tu colocar isso na prática. Pega a coisa e vai tocando. Ah, esse som não rolou. Esse aqui rolou. Ah, esse aqui ficou mais ou menos pra aquele lá. Deixa eu ver como eu posso melhorar. É dessa forma que tu vai adquirir a experiência no pedal do Aua, né? Ou em todo o teu equipamento. No caso aqui, eu selecionei pra falar sobre o Aua, né? Bom, espero que tenha ajudado, né? Não foi uma baita de uma aula, né? Mas eu mostrei pra vocês como é que eu utilizo o Aua, né? Da forma que eu gosto de utilizar, tá? Agora existem os estilos que tu pode seguir, que tu pode seguir por aí. Tem vários, né? Eu passei do jeito que funciona pra mim. Beleza? É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail no guitarrapratodos.com. E é isso aí. Deixa os teus comentários. Curte aí o vídeo. Compartilha, que é importantíssimo compartilhar. E eu vou responder o quanto antes comentários e e-mails. É isso aí. Assina o canal pra quem não tá inscrito no canal. E o que mais? Acho que é só isso. Chega de dar recado, né? Até o próximo vídeo.